Depois de passar o dia na cidade cuidando de assuntos pessoais, um conhecido fazendeiro resolveu juntar as suas mochilas e pegar o caminho de volta para casa. Uma longa e solitária caminhada. Só ele e Deus. Sua fazenda ficava a uns cinco quilômetros de distância. E se não houvesse tropeços, por volta das oito já deveria estar em casa comendo um delicioso arroz com galinha que a sua esposa preparava. E saiu. O entardecer estava nublado e a temperatura fresca, o que propiciava um retorno mais suave e menos suado. E caminhava. Ao anoitecer, as nuvens já haviam desaparecido, dando lugar a um luar encantador. Um luar iluminante e maravilhoso que somente existe no nosso sertão. Pelo caminho, tudo era silêncio e paz. O único barulho que ouvia era o causado por suas passadas no barro seco da estrada. Tudo parecia dormir. Como sempre, ele caminhava assobiando uma música atrás da outra. Segundo ele, o assobi ajudava a encurtar a distância, diminuir a solitude do caminho e, acima de tudo, espantar os males. E se espantou. Parando de supetão e com os olhos arregalados, ouvia que alguém assobiava a mesma música lá de dentro do mato. Por uns segundos, não sabia o que pensaram ou dizer. Não podia acreditar que alguém pudesse estar por aquelas bandas no escuro da noite. Assobiou mais uma vez e a mesma nota foi repetida lá do escuro. Quem poderia ser? Tomado por uma dose de coragem, gritou por aquele assobiador e nada. Só silêncio. Perguntou quem estava assobiando e outra vez ninguém respondeu. Pensando que poderia estar imaginando coisas, voltou a assobiar uma nota diferente e outra vez foi repetida como um eco. Não podia acreditar. E, começando a ficar nervoso com aquela brincadeira, gritou pedindo que o brincalhão saísse do mato e viesse para a estrada. Mas ninguém apareceu. Sem saber o que fazer, o fazendeiro voltou a caminhar em silêncio, tentando sair daquele lugar o mais rápido possível. Porém, aquele estranho assobio reiniciou ainda mais forte, assobiando a mesma música de antes. Arrepiado e espantado, sem entender o que passava, aquele pobre homem começou a rezar em voz baixa, pedindo proteção a todos os santos. Mas aquele assobio não parava. E como não aceitando seu silêncio, assobiava cada vez mais alto, insistindo, amedrontando e, por que não dizer, convidando. O pobre fazendeiro caminhava cada vez mais rápido e mais assustado, olhando para todos os lados em busca de uma explicação e não encontrava. Depois de algum tempo, ouvindo aquele aterrorizante e ensurdecedor assobio, que parecia mais alta a cada segundo, o apavorado fazendeiro fez o sinal da cruz e aceitou o arrepiante convite, voltando a assobiar. O pobre fazendeiro teve que assobiar por todo o restante do caminho, pois cada vez que parava para descansar o bico, o outro assobiu, disparava em altura e terrou. Apavorante. Finalmente, ao se aproximar da cancela do seu quintal, o assobiu parou e ele, aliviado, dirigiu-se rapidamente para a porta da casa onde a sua senhora o esperava, de braços abertos. Minutos depois, tentando esquecer o que havia acontecido, sentou-se ao lado da esposa para saborear aquela delícia de jantar, em silêncio, sem música, o assobiu. Graças a Deus. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e comentário e ative o sino para receber notificações de futuros vídeos. Se sabe de alguma história e gostaria de compartilhar conosco, por favor entre em contato através do nosso e-mail. Te cuida e muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.